Nossa, eu levei um susto hoje quando vieram me escrever aqui no Twitter para dizer que eu tinha aparecido no canal Meteoro Brasil. Porque, sinceramente, para mim, o canal deles é um dos melhores do YouTube Brasil, se não for o melhor de todos. É um dos poucos que eu realmente assisto, que acompanho quase tudo que eles publicam. E foi o único canal do YouTube que fez eu chorar uma vez com o vídeo da Escola Sem Partido lá, que foi muito emocionante de fato. Então, eles são sensacionais. Eles têm uma sensibilidade inacreditável para abordar temas cabeludos, temas complexos. Eles têm um tato para fazer isso e são muito didáticos. Eu vejo que eles têm muita clareza sobre quem é o público-alvo deles e como abordar esse público, como chegar a eles. Então, realmente, vale conferir. Se você ainda não conhece o canal Meteoro Brasil, ainda vale conferir porque é, sim, top. Eu gosto muito desse modelo aí de vídeo-ensaio e eles são excepcionais. Realmente, a maneira como eles elaboram, como eles montam o vídeo deles, como eles estruturam o argumento do vídeo deles, dá aquela invejinha do bem. Às vezes eu olho assim, caramba, queria fazer um texto assim, porque eles são muito bons. São muito bons mesmo. E eles fizeram esse vídeo hoje sobre o Lavo de Carvalho, contando a história do Lavo de Carvalho e como ele moldou a percepção da realidade brasileira, como ele alterou, distorceu a nossa percepção do mundo. Mas agora o Brasil está numa distopia. O Brasil entrou num mundo paralelo aí. A gente vai ter que se forçar muito para corrigir esse curso. Então, eu fiquei muito honrado por ter aparecido no vídeo deles. Fiquei, de fato, a sensação de missão cumprida, de trabalho bem feito. Então, muito obrigado, homem mais simples e mulher mais sábia, pelo respeito ao meu trabalho. Foi isso que eu senti. Muito obrigado mesmo. E também quero agradecer bastante ao PC Siqueira, porque ele tem encarado essa luta agora. Ele entrou de cabeça nessa luta contra esses youtubers de extrema direita no Brasil. E ele tem dado uma grande força para o canal aqui. Sem brincadeira, acho que nesses últimos dias, graças ao PC Siqueira, o canal cresceu uns 10 mil inscritos. Então, realmente, foi uma grande força que ele está dando, tanto para mim, quanto para outros canais, que eu sei que ele está também apoiando agora, dando essa força. Então, realmente, é muito importante que esses canais grandes embarquem nessa jornada com a gente agora. Não sei qual é a intenção deles, não sei qual é a meta deles, mas a minha meta é uma luta pelo conhecimento. Não é uma luta pela direita, pela esquerda, não é uma luta partidária, não é uma luta por ideologias políticas, mas é uma luta pelo conhecimento, para preservar o conhecimento de fato das coisas. Sem distorções, sem manipulação, ou com o menor manipulação possível, né? Porque sempre há algum tipo de manipulação no final. Mas para tentar realmente manter a integridade do conhecimento, que se perderá. Esse é o meu grande medo, que a gente vai perder esse contato com o conhecimento ao longo dos próximos anos. Então, também, muito obrigado para você, PC Siqueira. Se vocês ainda não acompanham esses canais, tanto o Meteoro Brasil, quanto o do PC Siqueira, eu vou deixar na descrição o link para os canais deles, para vocês poderem ir lá e também darem uma força. É importante que a gente se unha nesse momento, porque não é uma luta partidária, como eu disse. É uma luta por integridade, eu acho. Talvez seja mais do que ideologia. E também quero indicar alguns outros canais que estão nessa luta também, que eu acompanho, que eu assisto também, e que estão nesse embate há bastante tempo, como o Clayson, como o Samuel Borelli, como o Carlito Historiador, como a Heloisa de Carvalho, que está com o canal crescendo bastante também agora, como o Paulo Guiraldele também. Tem muita gente, certamente eu vou me esquecer de alguém, mas também acompanha esses canais e dê uma força. E eles também indicam outros canais. Então, é crucial que haja essas recomendações para que a gente possa conhecer também outros materiais e nos informar também com pessoas que são professores, que são pesquisadores, que estão trabalhando conhecimento e que podem contribuir muito para esse debate. Então, confira também esses canais, que eu acho todos na descrição aqui, para vocês irem lá e darem uma força para eles também. Tem uma frase que está sendo divulgada agora, e eu acho que representa muito bem esse momento, que diz que ninguém solta a mão de ninguém. Então, é esse momento que a gente tem que juntar as mãos aqui e juntos tentar melhorar as coisas. Só assim que a gente vai conseguir avançar. Então, obrigado a todos vocês aqui, todos vocês desses canais que estão contribuindo para o crescimento do meu canal aqui também, todos vocês que estão inscritos aqui, que assistem os vídeos, que comentam, que deixam o joinha, que compartilham o vídeo com seus amigos, que ajudam nesse caminho, e também aqueles que estão apoiando o canal também, é muito importante o apoio de vocês, a contribuição mensal que vocês dão, porque isso permite com que eu me dedique para poder pesquisar, para poder gerar conteúdo para vocês, e isso está dando uma grande força, vocês não têm noção. Então, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço a todos, deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, e também me diga de onde vocês vieram, como é que vocês chegaram aqui, conta para mim. Então, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.